Olá telespectadores, bem-vindo novamente amanhã ao programa Jornal Semanário. Hoje assiste a informação importante, Conabá, Presidente da República, Russo Governo Precisa, Radial Lei Investimento, hoje atrai investidor Sira, Mai Investe e a Timor-Leste. No Mós, o Parlamento Nacional considera má gestão e a EDTLEP. Tiremai, e te acompanha, Ramutu. Presidente da República, Jatete, problema, falta e moro, facilidade no Bemos e hospital continuo existe. Tamba, falha e resistão. Jusera Muzor, está a declaração de relação ao problema Bemos no falta em moro e hospital, centro de saúde no posto de saúde de Sira, continua a existir o depresor de que o profissional de saúde de Sira, atua o atendimento de pacientes de Sira. Durante o estado de Sira, o assunto não é continuo, sem preocupação boa da comunidade. Liliu, o paciente de Sira NB, mas atua o tratamento de saúde e hospital no centro de saúde de Sira, também moro que tem balão com o Mesa-Laihaona. A Rona, a Fátima e a Rona, sempre falta medicamento. Liliu e os municípios eram, sobre o distrito, Sira, sempre faltam. E da Rona e ao hospital, falta medicamento. Liliu e a Rona, a Rona, a Rona, a Rona, a Rona, a Rona, a Rona e a Rona. Tambanei Ramos d'Orta exige o governo atua o sistema no plano de Rona e a Rona e a Rona, a Rona, a Rona. Liliu facilidade no equipamento essencial Sira, no hospital no centro de saúde de Sira. Me falha no suporte, falha no suporte. E nós agora diz que, Liliu, o setor de saúde é difícil de ter, problemas com a instituição de Sira e a autonomia para garantir que estoque medicamento, la falta e o qualidade e o prazo. O rigoroso de ter, também, o mundo, né? E a Ásia, incluindo, e o medicamento falso baraco. E, então, o sistema que é responsável, né? Tem que arredir, né? Dado, né? Serviço saúde, medicamento e equipamento saúde, casames, preocupa também moro que a item hat, no resenhat, mas lá, a Rona e a Armazém Sámes, reladeita em moro que a item balun, o de belha fornece para o hospital, no centro de saúde de Sira, atua o atendimento para o paciente de Sira. Cada tênis, o governo sempre tem prioridade baseada na educação, saúde, bem-mós na agricultura, e o orçamento geral do Estado, o BIOZ, Tinarimdua, Rua Nulo Resen, Tolo, o CNBA, a loka, a setor, a RATNE, retan 10% sa Nulo Resen, Rito, o se total orçamento belha un tolo resen. João Bosco Dias, Dilma Sujeti, GMN. Se festar o seteto de diag legislação Sira, ligado ao Serviço Trabalhador, moloq, fote decisão. Presidência da República, Zuzeramuzorda, ateten, seteto de diag legislação Sira-ne-be, governo no parlamento ucran, moloq, fote decisão, tamba turcefe estado, precisa ir a legislação ne-be condiz a situação real trabalhador sirenian. Né, duni, lei, saída saída, governo hallo, panaba, trabalhador, uatane, haus, estuda de diag. Se leine, justo duni, diag duni, atajudarraine, ou tamba eleição, tamba política, hacaramandam votos, hallo leis. E no hallo teme, governo nè, nè, rai barbara, nonè. Seita, respeita, trabalhador siren, respeita, duni, lavele hallo, buca manipulação política, trabalhador siren. Uma vez secretário de Estado, formação profissional no emprego, considera, legislação ne-be maquetang ou na aprovação e no Parlamento Nacional, importante a tebes para o trabalhador siren e rai laran. Conabal, lei ne-be maqu, seguranza saúdi, e zini, ne-be maquindau que te hallo, para, por exemplo, trabalhador siren, ou in sapra, e te creia condição para o trabalhador siren, se carrega, acidente ruma, ou i-ha problema ruma, ou in sapra, ataumatan baitan, tama nem, lei ne-a, importante tebe para o trabalhador siren, tama lei ne-a, aprovatana, hoci, Parlamento, mai be, se dá o que etan, promuga, hoci, presidente da república. O Parlamento Nacional aprova lei seguranza saúdi, no higiene, e serviço, rodearruca para o presidente da república, rodefote e decisão ter competência do presidente da república na bedefina e ONU, e a Constituição RTL, mas beto agora se dá o que aprova. Adérito Ximenes, benvindo Ximenes, Ximen. Presidente, Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, o sub-trabalhador siren, ato halau serviço, rodomen. Presidente, Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Arauzo Serrano, o sub-trabalhador siren, nebe halau knar, e a empresa privada, no público, ato halau serviço, rodomen. Tambor líder, CCITLN, sentido pertence, importante, tebes, bat-trabalhador siren. Itatum, matene, tohennebe, Itatayu, skill, tonnebe, itatayu, paysham, baetani, servisoo, leia domi, baissero, beitahalo, leia, responsabilidade, apalagi, itatayu, sentiu de pretendza, raça, me meliki, para fazer o seu serviço e o seu valor. Nós temos muito bem no Timor-Leste, o desafio é que nós matamos. Nós temos um bom presidente, muito esforço para o Timor-Leste, e nós não matamos a adesão a ASEAN. Nós temos produtividade, produtividade. É uma boa ideia, empresas no sucesso, também empresários de aqui. Empresas no sucesso, enquanto nós trabalhadores, para ser o CIRA, a minha vontade, produtividade, os empresários. E não pode ser. Enquanto o presidente, o CCI tem que atuar, precisa promover cultura, diálogo e o serviço FATIN, ou deboca a solução para o desafio CIRA, para o trabalhador CIRA RASORU. O CCI, é a representação da CNT, da Comissão Nacional de Trabalhadores, é a arbitragem, da CNT, é a harmonia, para a harmonia, para a cultura, para a situação de trabalho no Timor-Leste. É o diálogo. Para ser o tribunal, o lei laboral, é o último recurso para o Timor-Leste. Se é o empresário, se é o empresário, se é o trabalhador, se é o empresário, que a indústria tem o dinheiro. É o perfeito. É o dinheiro do Timor-Leste. É o dinheiro do Timor-Leste. Além de não, o presidente da Câmara do Comércio e da Indústria do Timor-Leste, temos que continuar a encorajar o empresário CIRA, em Vestamacás, no desemprego. Adérito Semenes, bem-vindo a Semenes. O Parlamento Nacional considera mais gestão e a EDTL-EP. Em relação ao sistema pulso e eletricidade em Vemacá varia lá ou lá do dia, não é dificulta a comunidade CIRA também tem que formar clor ou de só a pulsa. Não é representante povo e o Parlamento Nacional considera, mas estão e a EDTL-EP. Também é exigida parte competente a resolver o sistema referente não é a bela dificulta a comunidade CIRA a que só a pulsa a eletricidade. A comunidade da forma mostro dá-la em clara, depois o sistema errou. Portanto, Não faz parte da comunidade e privada depois do desecitadas. Portanto, há uma gestão. O governo é construído uma boa e um dos técnicos, portanto, atividades são mudanças para mudar suas direções. A mudança se faz o país. A política, as pessoas, devem saber que o futuro é o futuro. A gente não pode fazer isso, porque a gente não consegue fazer isso. A gente não pode fazer isso, porque o cliente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso. Mas se transformar e transformar o sistema. Se formar a uma forma de estrada e se transformar, e não conseguirá. Então, não é que já está no dia. No Parlamento, se não faz a empresa pública, não vai ser atendido para a eletricidade. Não vai ser a gestão. A empresa, a empresa, para a estrutura básica, para a população, para a receita, mas não conseguimos. Mas ela consegue, não é problema. Cuidado. Pronto, isso é que o governo não faz para o governo. Isso é impossível. Isso é impossível, pelo menos a irresponsabilidade. A situação não é. O governo não foi, mas o governo não foi. Mas agora, enquanto isso é impossível, o governo não foi. O sistema de eletricidade de NB, mas o dia 1 dia, acontece quase que o governo não foi. Mas o governo não foi resolvido. Adera dos Semeris, Zem dos Santos, Jemên. Durante Semeris em Indonésia, se discute com a Matadala no Timor-Leste a todos os membros permanentes ASEAN. Diretora Geral da Asunto ASEAN, Milena Ranjal Hateten, Timor-Leste, se participa em encontro Simeira e a Indonesia. O dia, discute com a roadmap nebe Timor-Leste, se simu-husi ASEAN, o dia, cumprir a implementação, não é assegura Timor-Leste a adesão permanente para ASEAN. Eu sou a presidente da presidência da indonesia. Eu sou a primeira semana da indonesia da presidência. Eu sou a semana de semana durante a semana da Rua Timor-Leste. Eu sou a convite para participar em encontro pela primeira vez. Eu sou o país-membro de Simeira Selog. E a parte técnico minha, se mostre a encontro entre os oficiais senhores Simeira, os países-membros de Simeira, mais no Timor-Leste. Nós somos a encontro da Simeira Bolonara ASEAN Coordinating Council Working Group no Timor-Leste Session. E a gente que me informa para a gente, se discute quando a gente tem o roteiro, vai atu-se-se-membros plenos. Também tem a encontro que é importante, vai ter processo de adesão, vai ter processo de política externa. E a semana de hoje somos líderes, somos líderes, só que somos líderes. Oficiais, senhor Pilar Tolunbeck, existe ASEAN. Eu tenho roteiro e depois discutei o estado-membro. Eu sou secretário ASEAN. Eu sou secretário ASEAN, para ter assistência e saída dele, mas que a Sira se fornece no Timor-Leste, antes de ser membro pleno. Também, eu tenho roteiro que se muda, a adoção, se acontece a adoção e a liderança da Sira, a Simeira Nilara e a Simeira Filfali, depois para Belém, atualiza Filfali, a colega me de Sira, para tersebut e tersebut e tersebut e tersebut e tersebut e tersebut e implementação da roteiro na RASI. Diretora Jeral da Asunto ASEAN, HATUTAN, e agora, Guverno Serviço Mekas, e agora, Timor-Leste, é um membro permanente ASEAN e Tempo Barat. Eu tenho liderança a Sira Joutu, e agora, contribuiu em uma caixa de pêbes, para toda a etapa do Timor-Leste. A Sira Joutu, a parte técnico a Sira, a liderança nacional a Sira, a Sira Joutu, e a Sira Joutu, e a Sira Joutu, e a Sira Joutu, e a Sira Joutu, agora, se eu for mais, na implementação, mas aqui, a BELR, até a TECATA, a BANHIR, a MIGUTA a TUA ESPERA, a adesão para o membro pleno, a TUA ACONTESCE. A Ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adaljiza Albertina Reis Magno, e inclui o Primeiro-Ministro, se desloca para a Nação República Indonesia, e a semana a semana. E a semana, se discutimos com o assunto comércio, juventude, o Parlamento não se luta, deve ser acontece durante a LORONHAAT. A Nação Membro ASEAN, Sira, concorda. Não declara se uma adesão Timor-Leste sem Membro ASEAN, para a Sira Joutu, e a Conferência Alto Nível, para a Sira Joutu, e a Camboja. Mais bem, o Estatuto Rennesan Observador, e a Fula Novembro TINANGRIURORONU RECINDROA. Zé Medo Santos, Celina López, Zé Men. Clínica São Joaquim Baubice, falta medicamento, Rennesan Antibiótica, vitamina no Aymoroc, essencial selo. A Fula Novembro TINANGRIURORONU RECINDROA 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 A Fula Novembro TINANGRIURORONU RECINDRODORONU RECINDROA E A Fula Novembro TINANGRIURAS 忘idosi a leistenковar, o N spróximo etnement baggue desk travosos A Fula Novembro TINANGRIURORONU RECINDROA fø sozinhos sensacionais Related toχ dol肥新ame aدا Voteva Cine anumitro A Fula Novembro TINANGRIURORONU RECINDRO mas menos. Agora, se o problema é essencial para isso. Não é possível atender, mas não é possível. Não é possível o programa. Eu tenho que ir lá, mas eu tenho que ir lá. Eu não sei se eu consultar. Louron Louron, Rússia II e VI, Clínica São Joaquim, Malbice, foi atendimento para pacientes que o governo russo é o órgão de comunicação social, Sira, atutou matando a jornalista. Governo de russos, ministro, presidência, conselho-ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães, apela a empresa Sira a atutou atenção, onde cria a condição de, a serviço jornalista, não é, garante jornalista, nem a necessidade de Moris Louron Louron. Fidelisatou, questão, né, relaciona a celebração Louron Mundial, liberdade de imprensa e a Timor-Leste, e a palácio e o governo quarta, né. Além de, né, o governo Mons promete se continua apoio o serviço jornalista Sira e a Rai Laran também a existência mídia importante e a nação ida. A imprensa não é em Sira, a atutou a esforço a atutou matam para ir a Itabó de Sira, jornalista Sira, a atutou velha a condição de Itabó de Sira, tanto para treinamento, acesso para treinamento, nova educação contínua para Itabó de Sira, não é, a atutou garante condições de Itabó para Imini Nian, Moris Louron Nian, enquanto jornalista da NBMK, a atutou a papel e a imprensa Sira. A imprensa não é em Sira, a atutou a ser a Bela foi a atenção de Itabó para ir a trabalhadores Sira, para jornalistas Sira, profissionais Sira, e a imprensa Sira. Governo comprometido, governo se continua na falta de serviços mútuos com a imprensa Sira, a atutou lhe rússi Mapcoms ou Secoms, a atutou continua capacita Itabó de Sira e a atutou o que é possível para adiarmos, apoiemos condições Sira na Bema que a imprensa Sira, sem ingerência para Sira imprensa ou Itabó de Sira canal profissional. Parabéns para Itabó Sira, parabéns para a imprensa Timor-Leste. Obrigado. Goberno Timor-Leste marca a liberdade imprensa e Assembleia Geral Nações Unidas e proclama a reunida a atutou se anul recintou no ha hú hú si tempo ne celebração a imprensa sempre a lá o tinantinan e a lor tolu fulan mayu. Selina López Agustino da Costa de Yemen Trabalhador Timoruan continua sa vítima iarailaran tamba lei Trabalhador nebe fraco. Presidente Organização Sindicato Trabalhador Julito Benevide Xatete Tinan Ruan Nulo Timor-Leste Ukungang maybe Trabalhador Timoruan para continua sa vítima iarailaran ba empregador internacional non nacional tamba lei trabalho nebe governo cria se fraco garante trabalhador sira nha direito. Julito Atokestang neha foi celebra loron trabalhador niang mutu com trabalhador sira iha farol segunda ne. Ia sorin selo grana bem foi impacto bo para trabalhador sira nem khanesan itateta le fraco tebes le para trabalhador fraco investidor internacionals tem khano mahi timor si tem kare lukitanea estabilidade politica nane permeru segundo sira tensi haré lukitanea trabalhador ne folie teke barato por exemplo 115 barato tebes empregador sira fote lucru barato sen nabal no iha sorin selo naka sira aproveite da idasa nabal le nabem fraco o trabal lor no folie barato ne sira bele hodimai sira bele investe nabai investe nai sira nabal sira tensi kataka investe sira mai azure sira ato fomo resti aga pobo sira nabai kak kak sira sira investe sira mai kak sa fali explore tene trabalhador sira intimida ameaça hamuto koi tena aparelho sira 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 polícia militar sira aparelho sira 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 trabalhadora Elsa Rauzo Hussu Guverno atuhasai salari humontante atus ida sanulure singlimane tambah montante refere latoh atu uzaba necesidade lor lorong salari nibem agar nidam fomai hau hulianida hau hetan centukinji mabai ulu kumpayni asmet tis kair salari hansam minta gaji tia belas ha agar dam kumpayni de ikus nene gaz tia blas la i ha centi latoh tambah gora i ha mercados asan mas fol in sae i humalara na sanse i manain hat lima salari centukinze ne ha centukat guhane modus latoh ne ma han sa husuba guber ucer se vele karit vele a menter nite gami nibem sa y tra vailador i dada susi sekretaria estado formação profesional no emprego li husi direção nasional relação trabalho hatudu emar rion atus neng resim magla se bakampo serviso nos siranebe as sa ona bakampo serviso hamuto kriyung atus rua to lunulu resim selina lopes rafael lus reis gmn comunidade cedada a ilegal banjira edeteli la resolve sistema aitron nebe avaria mas que edeteli for una subsidio pulsa eletricidade dolar lima ba cliente sir e a territorio larantoma may be consumidor sir considera ne la os dalang atu resolve sistema nebe avaria tamba banjira subsidio pulsa eletricidade dolar lima ne comunidade usa hot ona may be sistema continua avaria se hamos na fat in problema atu b hanca po hajjai beli matala depois to hot to maca bursa hot to anam kese semane i garua magla hanta am le bursa hot an atu us as as dj go am legal be gala am hus an tern bort here tam bale on tern gala on tern gala on bursa tam palm on bal O que é isso? O que é isso? A gente quer ganhar dinheiro. Antes de conseguir dinheiro para 2 dólares, agora conseguir dinheiro para 5 dólares. Por isso, a gente não consegue mais dinheiro. É preciso precisar. Também, já ali se resta. Nós vamos... com a família. Agora, nós vamos ter uma tecnologia. Nós vamos ter um sistema de tecnologia. Então, nós vamos ter usado ilustrante. Nós vamos ter usado ilustrante. Para os consumidores, durante o pulso, a gente vai votar e não vai ter atenção para o sistema. Se a gente vai ter o sistema, o contrato é todo. Então, a gente vai ter o contrato. Antes de o alcançar, a gente vai ter que abrir. Mas a gente vai ter o sistema, mas a gente vai ter que acordar. A gente vai ter o sistema, mas a gente vai ter que acordar. A gente vai ter o sistema, mas a gente vai ter que acordar. A gente vai ter o sistema, mas a gente vai ter que acordar. Hoje, o caso, a gente vai ter que tomar a responsabilidade, mas a gente vai ter que voltar para convéter o processo de investigação. Como a gente vai ter, a gente vai ter a dificuldade mental ou não. Depois, se refere para a parte competente, então, a examinação ainda, depois, se atendem, mas a deficiência é a lei. Talvez, se a ação é a lei, prejudica contra a lei, tem vigor, automaticamente, o processo se aplica. Na terceira frase, Soares Martins, a gente vai ver a espalha e a rede social, o comando-geral Penitelli autoriza Penitelli o município de Armeira, ou de ralho atuação, no Penitelli se arruca a parte competente, ou de ralho teste a cidade da União, também desconfia o torneio na deficiência psicológica. João Carlos Marito da Costa, GMN. Penitelli ruso comunidade sira, ato queixa a polícia, vai ir a reenossai vítima a acto hipnótico ruso em Aruma. Cefio Departamento de Investigação Criminal Nacional, Superintendente Cefio Jorge Nelson Amado Monteiro, ato declaração ne, relação na informação nebe espalha e remédia social, nebe desconfia e remédia estrangeiro no Timor-Ambalum, começa lá ou na prática hipnótica e a Timor-Leste. Relacionamento de Informação Nebe que circula e tem a mídia social, mídia eletrônica, se relacionamento hipnotiza, hipnotiza, hipnotiza Ita, hipnotiza Ema, que deve letuir e mané negrar. Quando a vítima sira nebe que síntica, sira asuro situação indiana, sira enfrenta situação indiana, sira tem que ser, mais ato sira nequeixa, parte polícia neném. Láusdian tem que ser, mais ato queixa investigação nacional. Láia. Quando a vítima, em caso indiana, sira tem que ser, ato sira nequeixa, escuadra polícia sira nebe que basic, o comando município sira nebe que basic, obelemos mais ir à investigação nacional. Láia. Quando a vítima sira, sira ir à direita, o bêle é ato, sira nequeixa, diretamente vai ir ao Ministério Público, depois, mas continuará o processo de investigação. Jorge Nelson Amado Monteiro, russo comunidade de Syra. Láia. Pânico. Informação hipnótica. No russo comunidade de Syra, ato coopera na fatim, o parte de segurança. João Carlos Marito da Costa, de Emen. Itabotira acompanha-te na informação importante, o sistema de dané, a muito coa equipa nebe serviço da produção do programa de dané, deseja bom domingo para Itabotira e adeus. date está na realização do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí